A gente podia criar um canal no YouTube e divulgar isso pra geral, hein? Pra quê? Ninguém vai acreditar mesmo? De qualquer forma, já criou o canal mesmo. O link tá na descrição. Full housing! Estrigue e flecha, mané. No quarto dia da viagem, o grupo chegou ao seu destino em segurança. Eles vieram sem anunciar a casa de Nazaré, que havia sido ocupada durante mais de três anos por um dos irmãos casado de José, o qual ficou realmente surpreso ao vê-los. Tão em silêncio haviam eles feito tudo, que nem a família de José, nem a de Maria sabiam, nem mesmo que haviam deixado a Alexandria. No dia seguinte, o irmão de José mudou-se com a sua família, e pela primeira vez desde o nascimento de Jesus, Maria estabeleceu-se com a sua pequena família, e passou a desfrutar da vida na sua própria casa. Em menos de uma semana, José arranjou trabalho como carpinteiro, e eles ficaram extremamente felizes. Jesus estava com cerca de três anos e dois meses de idade, na época em que eles voltaram para Nazaré. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens, era dono de uma saúde excelente, e estava cheio de brincadeiras infantis, e de exultação com aquela propriedade onde podia correr e se divertir. Mas sentia muita falta da companhia dos seus amigos de Alexandria. A caminho de Nazaré, José tinha persuadido Maria, de que seria pouco prudente fazer com que todos os seus amigos e parentes da Galileia soubessem que Jesus era uma criança prometida, e concordaram em refrear-se e não mencionar a todos nada sobre tal questão. E ambos permaneceram muito fiéis em manter essa promessa. Todo o quarto ano na vida de Jesus foi um período normal de desenvolvimento físico, mas de uma atividade mental incomum. Nesse meio tempo, Jesus tinha estabelecido uma amizade muito forte com um garoto da sua idade na vizinhança, chamado Jacó. Jesus e Jacó estavam sempre felizes com as suas brincadeiras e cresceram como grandes amigos e companheiros leais. O próximo acontecimento de importância na vida dessa família de Nazaré foi o nascimento do segundo filho, Tiago, nas primeiras horas da manhã de 2 de abril do ano 3 a.C. Jesus ficou emocionado com a ideia de ter um irmão bebê e manteve-se por perto todo o tempo só para observar as primeiras atividades do bebê. Em meados do verão desse mesmo ano, José construiu uma pequena oficina perto da fonte da cidade e do ponto de parada das caravanas. Depois disso, fez pouquíssimo trabalho de carpinteiro durante o dia. Ele tinha como sócios dois dos próprios irmãos e vários outros trabalhadores a quem enviava para trabalhar enquanto permanecia na loja fazendo junta de bois e arados e outros trabalhos em madeira. Eles também faziam algum trabalho em couro, com corda e lona. E Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividiu seu tempo igualmente entre ajudar a sua mãe nos afazeres domésticos e observar o seu pai trabalhando na oficina. E nos intervalos, escutava a conversa e os mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos quatro cantos da terra. Em julho desse ano, um mês antes de Jesus completar quatro anos, uma epidemia de problemas intestinais graves espalhou-se por toda Nazaré, vinda do contato com os viajantes das caravanas. Maria ficou tão alarmada com o perigo de Jesus ficar exposto a essa epidemia, que arrumou as malas de ambos os seus filhos e fugiu para a casa de campo do seu irmão, a muitos quilômetros ao sul de Nazaré, na estrada de Meguido, perto de Saride. E não voltaram a Nazaré durante mais de dois meses. Jesus teve muito prazer nessa que foi a sua primeira experiência em uma fazenda.